Celular na rua mesmo que toque. Então, Fátima, esse é o grande segredo, né? O celular hoje, o criminoso oportunista, ele quer dinheiro ou algo pra transformar em dinheiro. E o celular hoje, ele é um objeto que tem uma receptação bastante grande. A notícia boa é que isso vai acabar. Porque agora, com essa medida da gente bloquear, a polícia tem exigido que a pessoa passe o número de e-mail do celular na hora de fazer o registro, a operadora bloqueia o seu celular e o aparelho vai virar, no máximo, um peso pra papel. Não vai funcionar mais. Vamos explicar, então, como é que acha esse número de e-mail, por favor? Esse número de e-mail, ele acha da seguinte maneira. Você tecla asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Asterisco, então, jogo da velha, 06, jogo da velha. Isso, aí aparece o número. Eu recomendo que a pessoa fotografe esse número, marque num papel. Ele também tá na nota fiscal e também em alguns aparelhos mais antigos, tá no verso do aparelho. Você guarda esse número. Guarda em casa. Não adianta guardar no celular. Não, rouba o celular, você não descarta no celular depois. Se acontecer de ter o celular furtado ou roubado, quando for fazer a queixa, isso registra esse número, a operadora, por meio desse número, ela bloqueia o teu aparelho e o aparelho fica inválido, fica morto. Não serve pra nada. Isso, daqui a alguns meses, daqui a, sei lá, seis meses, vai acabar essa questão. Você acha, então, eu tinha um dado aqui, olha, de setembro, mil aparelhos roubados no Rio de Janeiro. Você acha que a gente vai ter, então, sei lá, setembro do ano que vem, vamos ter um número bem menor de roubo de celular? Eu acredito que sim. Vai acontecer mais ou menos como aconteceu em São Paulo com os desmanches, né? O roubo de veículos, de motos, era muito grande por conta dos desmanches. Agora, tem uma lei que regulamenta os desmanches. O desmanche que tá fora da lei, ele é fechado, bloqueado, e isso já apresentou uma redução do número de furtos e roubos de carro. A mesma coisa que o celular deve acontecer se todo mundo que tiver o celular furtado ou roubado fazer esse boletim de ocorrência. O bel número, não sou bem sabendo esse número. O e-mail. Ou não. Só após o roubo. Porque aí o aparelho fica completamente inutilizado. Você tem que ter esse número, você já tem que ter esse número. Aqui, quem sabia disso? Levanta a mão, quem sabia que tem que ter esse número guardado, por favor? Olha só, são poucas pessoas. E todo mundo aqui tem celular? Todo mundo na plateia tem celular? Quer dizer, bem poucas pessoas sabem da necessidade de guardar esse número. Sabia, Giovana, que tem essa identidade do celular? Não, achei o máximo. Acho que a gente tem que jogar na rede social, espalhar pra todo mundo. Pois é, a gente botou mais possibilidade de não valer a pena roubar um celular.